Então, Guilty Pleasure. É um bocadinho uma pergunta difícil para mim porque, pronto, não me sinto provavelmente culpada de nada do que eu gosto, mas se calhar eu sentia-me culpada se me fizessem aquela pergunta de qual é que era o filme que levavas para uma ilha deserta se só pudesses ver um filme para sempre. Pronto, não era o 2001 Odisseia no Espaço, não era nenhum filme altamente intelectual, era o Feitiço do Tempo, portanto o Groundhog Day, com o Bill Murray, que eu já vi milhantas vezes, tal como o próprio filme, cada vez que vejo o filme eu sinto-me dentro do filme a reviver aquela história. Acho que é um filme subestimado, é um filme com argumentos e com diálogos geniais e com uma faceta muito mais filosófica e profunda do que se calhar as pessoas imaginam à primeira vista. Portanto, se calhar esse é o meu Guilty Pleasure, o Feitiço do Tempo. É provavelmente o filme, não diria-se que era o meu filme preferido sempre como sendo o melhor filme de sempre, mas é sem dúvida o filme que mais me dá prazer ver.